Então o que acontece? A pessoa vê a Bíblia e ela pensa assim, meu, isso aqui é teoria, eu quero ver na prática, o que Deus fez na vida da pessoa na prática. Para isso que serve o testemunho. A gente vai entrevistar eles aqui agora, nossos irmãos, para ver o que Deus fez na vida dele. Qual o seu nome? Zé Roberto. E qual era o seu vício? Bebia muito. Muito quanto, para o pessoal saber? Três, quatro latinhas de cerveja por dia. Às vezes bebia quando acordava, às vezes no almoço, até bebia até quando estava trabalhando. Até no trabalho você bebia? Até no trabalho. E agora? Ah, me livrou aí, graças a Deus. Não bebo mais. Quem te libertou? Foi Deus. Olha lá o que a pessoa faz. Deus transforma a vida da pessoa. A pessoa não quer nem saber de bebida alcoólica. Quem você agora? Qual o seu nome? Marcos. Vocês me chamam de Marquinhos. E se é ex alguma coisa? Alcoólatra. Mas era de verdade, não tomava três, quatro latinhas não. Era uma caixa, quando não matava um uísque, um litro de vodka. Além da caixa, matava uma garrafa de uísque, de vodka? Era demais. O vício era demais. Só grande quantidade? Só grande quantidade. E se é pequenininho, fazia muito efeito, então? Nossa, demais. Pensa. E agora? Agora não. Graças a Deus eu estou liberto agora. Você vê alguém bebendo, o que você sente? Não, sinto nojo. Não posso ver alguém bebendo que dá vontade de vomitar. Olha o que Deus faz na vida da pessoa, do Marquinhos. O pessoal chama de Marquinhos. É Marco, mas o pessoal chama de Marquinhos. Deus transforma a vida da pessoa. E você, qual é o seu nome? Eu sou o William. E você tinha algum problema? Algum vício? Eu sou ex-drogado, senhor. Eu usava todo tipo de droga. Usava crack, cocaína, maconha, chá de cogumelo. Usava tudo essas paradas aí. Só coisa fraquinha, leve, né? É, usava de tudo, senhor. Você deu muito trabalho, pelo jeito. Trabalho? Já matei, já roubei. Vendi todas as paradas lá da minha casa para comprar a mardita. Fiquei seis anos preso, senhor. Tudo por causa do vício. E agora? Agora não. Agora eu estou liberto. Eu estou com um pino de cocaína aqui, ó. Não quero nada não, senhor. Estou com um pino aqui fresco. Não quero nada não. Estou liberto disso aí. E só de pensar em droga me dá uma senha de vômito. Olha lá, você vê o que a pessoa faz? Deus transforma a vida da pessoa. Pode aplaudir, igreja? Aplauda isso mesmo. Aplauda vocês também que estão aqui em cima. É? E você, qual o seu nome? Meu nome é Wagner. E qual é o seu problema? Eu era petista. Votei no Lula. Votei na Dilma. Mas me desfilei do partido. Jesus me libertou. E eu não voto mais em ninguém do PT. Nunca mais? Nunca mais. É para aplaudir de pé, igreja! É para aplaudir de pé! O milagre é grande! Tereba!